Música 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 Segura aí. 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 Segura. Segura. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Boa, meninas, escutem! Boa, Ana Lívia, já vou dar pressão, boa, boa! Boa, meninas, escutem! Vem! Vem aí, senhoras e senhora! Vai ser setaque, mais ascenta! Vai ser setaque, vai ser setaque aqui! Vem, 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 Vem! Meu pé, meu pé, meu pé! Boa! Boa! Meu pé, meu pé, meu pé. Boa Isa! Boa Isa! Meu pé, meu pé, meu pé. Boa, meu pé, meu pé. Boa, boa! 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 Vamos, bloco! Organiza! Manda! Manda! Manda a bola! Abre o Ludmila! Sai! 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 Não! Ele deu pra nós! Solta! Sai! 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 Aen! Aen! Boa, Bruko! Boa! Uhuuu! Aen! 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 Não tem mais! Aen! 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 Manda aen! 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 Bora, cabeça fria, bora Vai, Raíssa, corre Corre lá Bora Raíssa, quando eu caber ele é troncheco Raíssa, voltou, amarelo Voltou, amarelo Vai, Raíssa, na sala Bora, bora, bora Vai, Raíssa Tá lombado Corre lá Sofre Vai, Raíssa Corre lá Joga Emile Joga Emile Joga Emile Joga Emile Joga Agora a cabeça é fria, vamos! É nossa! Levanta a cabeça na Lívia! Vamos, Jaque! Vamos, Jaque! Organiza! Não vai, isso é correto! Água! Água! Atenção! 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 Eu estou com oito menino, então ela está dando pra mim! Obrigada. 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 O que? Está falando de uma coisa? Está falando de uma coisa? O que? O que? O que? O que? Maria! 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 Bora Isa! Bora Isa! Então! Concentra viu? Mais perto da luz! Bora que a gente deixa a bolha na ponta! Bora ali! Vamos lá, ministra. E isso!